Um caminhão carregado de concreto tombou na rodovia federal BR-163 devido a pista de estar escorregadia. Segundo o próprio motorista, que seguia sentido Nova Mutum a Cuiabá, ele segurou o caminhão por duas vezes, porém no terceiro não conseguiu segurar o veículo que acabou tombando. O congestionamento na rodovia durou por cerca de duas horas até a retirada do veículo do meio da pista.